Fala rapaziada, beleza? Já pararam esse aqui na área, vou mostrar pra vocês a reforma do meu controle, né? Vocês viram no canal que ele era laranja, né? O controle do Honda, e eu acabei fazendo uma reforma nele por conta da pintura, né? Não pela cor, mas sim por conta do tipo de tinta utilizada, que não ficou bacana. Então eu acabei usando tinta spray, dessa vez eu pintei com tinta automotiva, né? Aproveitei e fiz uma case nova, diferenciada um pouquinho, e tem algumas novidades nesse controle que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeira coisa nesse controle que já dá pra ver de cara já, é a arte, ó. Vocês vão conseguir ver aí, ó. Se eu consigo posicionar bacana aqui. Traz um pouco mais pra frente, ó. Essa aqui é a arte do Edge, da 2ND, né? Ele fez pra mim essa arte. Baseada num projeto que ele já tinha lá. Ficou bem bacana, bem personalizado. Aqui embaixo, não sei se dá pra ver meu nick, né? E aqui embaixo, exclusivo arcade stick. Ficou bem bacana, né? Eu vou tentar aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Não sei se vai pegar na câmera o detalhe, tá vendo? Esse papel aqui, ele é um meio papel metalizado. Então, ele tem uns detalhes aqui que dá pra gente ver tipo um perolizado por baixo da tinta. Fica bem bonito. É um item diferencial aí na arte. Dá um destaque melhor na arte que a gente tem aqui no controle, né? Detalhe pra pintura, ela tá polida, mas não tá lustrada ainda. Falta dar um acabamento no lustre ainda. Passar uma cera, mas eu vou esperar uns dias pra tinta curar totalmente. Pra depois eu fazer o polimento aqui com... Polimento não, lustre, né? Com a cerinha aqui de carnaúba, né? Bom, então aqui no controle seria essa parte aqui, estética. Outro detalhe bacana também é isso aqui, ó. Eu consigo remover... Aqui o... O shaft, né? Junto com a baltop, uma parte dele, né? Então ele é removível. Isso facilita pra transportar. Se eu quiser colocar numa mochila, por exemplo, ou se tiver uma case diferenciada, eu consigo colocar e transportar. Porque geralmente o que fica incomodando, ó, de transportar é esse carinha aqui. Então eu consigo guardar. Fica bem mais bacana aí pra transportar. Esse aqui é um presente do nosso amigo Walgarants, tá? Ele acabou bolando esse aqui pra mim. Ficou bem bacana. Então a arte aqui é by head. E o shaft aqui é removível. Do nosso amigo Walgarants aí. Os botões são os botões que eu tinha adquirido posteriormente, né? São botões da 2ND com Micro Sherry. O comando é um comando ótico, tá? Da 2ND também. Então esse é o kit que a gente tem aqui. Vamos ver a parte de trás aqui, de baixo, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Aproveitar, né? Eu vou virar ele. Eu vou remover aqui o... O shaft cobaltop. Então eu vou virar aqui o controle, ó. Essa é a parte de baixo do controle. Então ele é um acrílico, né? Não sei se vai dar pra ver legal aqui por conta do reflexo, né? Ó. Então aqui a gente tem um acrílico também. Seis pezinhos de borracha pra poder fazer a fixação do acrílico também. Servir como apoio ali do controle, né? Aqui dá pra ver que a gente colocou malha náutica. Rajada, vermelho e preto. E aqui embaixo o diferencial é essa placa aqui, ó. Essa placa é uma da MadCats. Tournament Edition 2 Plus. Ela é compatível com PS3 e PS4. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Tem uma chavinha nessa posição aqui. Que eu consigo fazer a alternância entre os modos PS3 e PS4. Então ficou bem bacana, hein? Essa parte de baixo, né? Dentro tá revestido com EVA. Vermelho. Pra dar um destaque bacana no controle, né? Aqui atrás é a tradicional portinha que eu já tinha feito no controle laranja. Que é a portinha RJ45. Pra aproveitar o mesmo cabo que eu já tinha feito. E basicamente é esse o controle. Beleza? Detalhes do controle. Ele tem um design um pouco diferenciado aqui, né? Deu uma mudada aqui no design dele. Então ele tem um rebaixo aqui. Um bico meio que na frente, né? Não sei se vai dar pra ver legal aqui na câmera, né? Tem um rebaixo aqui também. Aqui arredondado todos os cantos. Aqui na furação. Rebaixado a furação também. Tá? Tem um ângulo aqui. Um pequeno ângulo aqui também. Uma inclinação. E aqui atrás também tem uma pequena inclinaçãozinha, né? Pra não ficar tudo reto, chapado. Então. Tá assim o nosso controle. O design dele. Aqui também tem os pegadores, né? Embaixo dos dois lados, né? Só que o outro lado não aparece tanto por causa dos botões aqui, né? Mas ele tem também a pegadorzinha aqui. Então basicamente é isso, galera. Controle finalizado da forma que eu planejei mesmo desde o início ali. Com os itens top, presente aí da galera. Não sei se eu comentei, mas a plaquinha ali do Madcats, quem deu pra mim também foi o Al. O Algarides, ele achou que a placa não tava funcionando. Eu cheguei aqui e testei. A placa tava ok, 100%. E eu coloquei no projeto. Então. Controle reformado. E bem bacana. Peso total aí de uns 3 quilos mais ou menos. 3,1 quilos que eu já pesei ele. Ele tem mais ou menos aqui 46 por 28. Não, tem mais aqui. Deixa eu pegar. Tô sem a trena. Mas tô com a régua aqui. É isso mesmo. É 28 mesmo. Então ele tem aqui 46 por 28, tá? E a altura aqui é mais ou menos de 7, né? 7 centímetros, né? 70, 460 e 280. Então esse é o tamanho aí. Então tem 8 botões da 2ND com micro-share, primeira linha, comando óptico, 3 botões genéricos, 24 milímetros. Pra fazer o start, select e o home. No caso aqui com a da PS4, é o Optio, o share e o home ali, né? Então, basicamente é esse o controle aí. Então vamos melhorar agora nossas jogatinas aí. Porque de controle a gente tá bem servido. Beleza? Então mais um controle custom homemade aqui. Feito aqui em casa mesmo. Com o ferramento que a gente já tinha aqui em mãos. Né? Então, ficou bem bacana. Eu acho que eu consegui atingir os objetivos desse projeto. Em breve aí no canal a gente vai ter mais algumas novidades. Beleza, rapaziada? Agradeço a atenção. Quem puder compartilhar e se inscrever. Quem gostou, dá um toque aí pra gente aí. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.